Olá, sou Ângela Bizantunes e estou aqui para fazer um convite para você, educador, educadora. Venha participar conosco da jornada Mestres do Amanhã, Fazedores do Futuro. Uma jornada 100% online da EAD Freiriana do Instituto Paulo Freire. Inscrições abertas. www.eadfreiriana.org.br Jornada-MDA Valor da inscrição, R$ 30,00. Esperamos por você. Compartilhe, divulgue. Venha conosco, Jornada Mestres do Amanhã, Fazedores do Futuro, Docente, Professor, Moacir da Doite. Até lá.